Senador, o senhor debateu aqui com o setor telecomunicações os próximos passos, o que esperar da reforma e especialmente como o setor pode agir para evitar um aumento de carga tributária. Que mensagem o senhor entende que é importante termos sobre o que se propõe e como agir nesse momento? Olha, a reforma tributária tem dois pilares de discussão que são muito próprios do setor. Uma é uma mudança de modelo, a outra é uma mudança de conteúdo, de forma. No modelo é preciso avançar, nós temos um modelo atual que é um manicômio tributário, ele é arcaico, é obsoleto, está ultrapassado, só atrapalha quem quer produzir e hoje nós vivemos uma economia globalizada, num mundo sem fronteiras. O custo Brasil tem sido muito pesado, principalmente para um setor como esse de telecomunicações que dialoga com o mundo todo. Agora, essa mudança de modelo para o IVA, que é praticado nas principais economias do mundo, não pode vir acompanhado como um cavalo de troia para que traga embutido o aumento de carga tributária. Então, é preciso ficar alerta e atento para evitar um aumento dessa carga tributária num setor que é muito transversal, que atinge todas as classes sociais, que chega a todos os setores produtivos, no agro, na indústria, no setor de comércio, serviços, telecomunicações está em todo lugar. E me parece que o Congresso Nacional tem tido essa serenidade para reconhecer a essencialidade do setor e evitar esse aumento de carga. Então, é preciso estar alerta, trabalhar, fazer convencimento, mas acredito que estamos no rumo certo. Senador, o setor tem, na verdade, uma luta e um temor. Um temor, que inclusive foi externado ao senhor, é de, por algum acaso, ser incluído na lista daqueles setores nocivos que poderiam ter uma sobretaxa. E, por outra, uma tentativa de traduzir essa essencialidade do serviço na alíquota diferenciada, reduzida, do modelo que está em discussão. Do perigo e da proposta, o que é possível esperar? Olha, eu acredito que o imposto seletivo, ele não se adequa à concepção do setor de telecomunicações. Não é dizer que produz dano ao meio ambiente ou à saúde, é forçar muito a barra. Então, a única forma de se pensar em imposto seletivo para a telecomunicação seria com fins arrecadatórios, que aí sim é algo próprio da telecomunicação. Mas isso é inconcebível, não dá para se sentir confortável com essa situação. Para fins arrecadatórios, aumentar a alíquota, porque ela é distribuída lá na ponta, para quem mais precisa, muitas vezes. Então, eu não vejo o Congresso Nacional avançando com o imposto seletivo sobre o setor de telecomunicações, devido à sua essencialidade. Mas, pelo mesmo motivo de chegar a todos os lugares e todos os setores, também é difícil trabalhar com a redução significativa de alíquota para que você mantenha um cenário de carga tributária neutra. O que o setor está pedindo é isso, ele quer manter um cenário de carga neutra. Se faça mudança de modelo, com menos burocracia, com mais simplicidade, já ajuda muito sem ter aumento de carga tributária.